Alô, meu Nordeste! Vamos entrar no clima do forró! Vamos cantar! Vamos cantar! Alegria! E a equipe do DDD82 hoje está aqui no Arraiá do TJ, isso mesmo. O Arraiá do Tribunal de Justiça, que vão ter algumas apresentações musicais, entre elas a banda Autoridade do Forró, do juiz Ricardo Lima, que é natural de Arapiraca, ele é filho de Alagoas, vamos estar daqui a pouco falando com ele. Mas enquanto isso, confere algumas imagens aí dessa festa linda! Estamos aqui todos num clima de muita alegria, celebrando aquela que talvez seja a mais genuína das festas brasileiras, que é o São João. É uma celebração muito bem-vinda, porque reafirma a nordestinidade, nordestinidade que certamente a nossa Autoridade do Forró vai, enfim, transmitir em cada uma de suas músicas. E estamos aqui com o Dr. Ricardo Lima, que é juiz de direito e cantor. E hoje, nessa noite tão linda de festa, ele vai estar aqui se apresentando. Ele é natural de Arapiraca, é de Alagoas, tem aí CDs gravados, vai estar falando um pouquinho dos seus trabalhos. Boa noite, juiz e cantor! Boa noite, boa noite a todos! Hoje, na realidade, é uma realização de um sonho, porque eu trabalhei nessa casa já, e trabalho, né? Eu era serventuário, hoje sou juiz de direito, mas nas horas vagas gosto de cantar. Eu, desde criança, eu gostava, participava de concursos, né? Alguns até obtive êxito, mas só despertei pra carreira mesmo, e pra botar meu nome, de cinco anos pra cá. Mas pra compor, eu comecei há treze anos pra cá. E de treze anos pra cá, já tenho mais de duas mil músicas. Tem CDs gravados, não é isso? Tenho três CDs gravados. O primeiro é a Nordeste em Festa, tem o outro que é Meu Sonho, e o outro que é um pedaço de Alagoas. Inclusive, eu já fiz cinquenta e seis músicas para o município de Alagoas, que são cento e dois municípios, eu já fiz cinquenta e seis. Se Deus quiser, esse ano ou para o ano, eu termino todas as músicas do município de Alagoas. E como é conciliar a atividade de magistrado e cantor? São duas atividades, assim, bastante diferentes, né? Como é que você vive isso aí? Pra mim é muito prazeroso, porque tanto é que se olharmos na época que eu comecei a cantar pra cá, o meu desempenho no oitavo Juizado Especial só fez aumentar. Então, cada dia, graças a Deus, a gente aumenta mais e mais a produção. Tanto é, se olharmos hoje com relação às metas do CNJ, o nosso Juizado é o primeiro do estado de Alagoas. Então, dá pra conciliar tranquilamente. Agora, no São João, com certeza, a agenda tá cheia, não é? Fala um pouquinho, aproveita esse espaço aqui pra falar um pouquinho da sua agenda. Graças a Deus, nós hoje estamos aqui. Dia 22 estaremos em Coqueiro Seco. Vamos também pra União dos Palmares. Em Api, nós cantaremos lá, se Deus quiser, no Festival do Carro de Boi, que é o maior do mundo. Então, a gente vai cantar lá. E tem outras cidades. Graças a Deus, tá indo de vento em polpa. Obrigado, doutor, compositor, juiz de direito, Ricardo Lima. Nós estamos aqui pra prestigiar esse evento. É um prazer falar com o senhor. Muito sucesso. A equipe do DDD 82 deseja todo sucesso do mundo pra você. Alexandre Prado, com imagem de Adriano Lima, para mais um DDD 82. Dia lindo, maravilhoso. É o nosso dia, é o dia do forró. Dia lindo, maravilhoso. Dia lindo, maravilhoso.